Olá, meu povo e minha pova! Hoje estamos na segunda semana do cronograma capilar. Então, vamos estar fazendo hidratação hoje. A hidratação hoje vai ser Power. Vamos usar açúcar, mel, Bepantol e a máscara vai ser a máscara da Salon Line. Como vocês sabem, eu adoro. E pra lavar o cabelo, eu vou estar usando o shampoo da Kira Care, que eu já fiz também um vídeo sobre a coleção deles. E aí, estarei aplicando as máscaras. Bora comigo? Esse lado eu já fiz, que é o nosso videozinho em inglês. E agora, eu vou estar passando desse lado. A hidrataçãozinha. Vou pegar um pouquinho de água, vou gravar um pouquinho seco. Ok. Gente, eu suponso embaraçar antes, né? Mas a pessoa é difícil. Eu deixei no cabelo agora por mais ou menos uma hora, porque eu tive várias coisas pra fazer. E não achei mais toquinha, então eu usei essa folhinha plástica mesmo, tá, gente? E agora eu vou lavar com água e vou passar o condicionador pra selar. E amanhã eu vou estar finalizando. Bom dia, meu povo e minha pova. Ontem à noite eu fiz a hidratação e hoje eu vou finalizar. O cabelo tá meio assim, meio bagunçado, meio arrepiado. Porque ontem já era tarde a hora que eu fiz a hidratação. Então eu tive que secar meu cabelo bem rapidinho na toalha. Eu não dormi com nada, com touca, não dormi com ele pra cima, como eu sempre faço. Então por isso que ele tá bem, muito macio. O brilho, tá muito brilho. E ele até que tá bonitinho, né? Agora atrás, eu não sei. Então agora eu vou só enxaguar com água e vou aplicar os produtinhos dessa semana. Pronto, meu povo, agora eu já lavei com água. Enxaguei com água. E agora, essa semana, a gente vai estar usando Cachos Brasil Copacabana. Então, eu vou estar colocando o living deles, que é com cupuaçu, pra todos os tipos de cabelo. Peraí que eu estou molhando aqui. Olha, gente, bem lindo aqui. Então agora eu vou colocar o Combin Cream Curls at Finishing. Então esse é o creme, que pra quem usa, pra quem faz o lock método, né? Lock, você pode usar ele também, viu gente? E agora, olha como que ele é. Eu vou vim com o creme deles. Vou fazer uns dedos lindos. E quando ele tiver 100% seco, eu vou passar o olhinho deles. Porque o olhinho é com maracujá, gente. Agora já tô pronta. Está mais ou menos uns 95% já seco, né? Que eu usei o difusor. E eu já coloquei o olhinho também, olhinho. Olá, pessoal. Então, pra nossa hidratação, hoje a gente vai utilizar duas colheres de açúcar. O açúcar seria melhor cristalizado, tá? Pra poder estar se fazendo esfoliação no cabelo. E também duas colheres de mel, mel, para adoçar a nossa vida e nosso cabelo também. E agora, vamos usar duas tampinhas de Bepantol. Uma, duas. E para a máscara, a gente vai estar usando a SOS Hidratação da Salon Line. Três colherzinhas. E agora, a gente vai mexe, 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 mexe. E essa é a textura da máscara. E aí